Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da RPG Planet. Eu sou a Lina. Eu sou o Tchelo e hoje vamos continuar com a série Mistérios de Qtulo. E hoje nós vamos falar do mito Nia-Latotep. Sim, Nia-Latotep, o caos rastejante. O deus das meufases. Lute para manter sua sanidade ao investigar secretos sombrios. Em sua jornada, você encontrará criaturas que desafiam a lógica e perigos para seu corpo e para sua mente. Prepare-se para encarar os mistérios de Qtulo. Muito bem, Lina. Hoje nós vamos falar de Nia-Latotep. Vamos primeiro descrever essa entidade, o que ela é dentro de todo o cenário de HP Lovecraft, de todos os mitos de Qtulo. Qual a importância dele. Então, no primeiro vídeo a gente falou um pouquinho sobre a hierarquia. Dessas criaturas, desses mitos dentro do universo de Lovecraft. E aí, lá a gente falou um pouquinho sobre os deuses exteriores. Então, o Nia-Latotep é um deus exterior. E ele é conhecido como o deus das mil faces. Isso porque ele tem comportamento, ele se apresenta de formas muito diferentes para as pessoas. E por isso que muitas pessoas acreditam que Nia-Latotep, na realidade, é a representação da vontade dos outros deuses exteriores também. Por isso ele é conhecido também como o mensageiro dos deuses exteriores. Talvez é a forma com que os deuses exteriores se comunicam com os mortais, digamos assim, seja através do Nia-Latotep. Pode ser uma das possibilidades. Também dizem que ele pode ser cria do próprio Azatote. E aí, ele também, na realidade, está esternando as vontades de Azatote. Azatote vai ser mais um assunto para essa série aqui no futuro. Exatamente. E qual que é essa dinâmica da relação de Nia-Latotep com os mortais? Ele se comunica através desses avatares que aparecem na Terra e já apareceram no passado e continuam aparecendo até hoje, de tempos em tempos. E cada avatar que aparece, ele pode aparecer como uma forma humana. Isso é muito singular do Nia-Latotep. Ele costuma usar esses avatares humanos para justamente criar uma empatia maior. Dizem até que talvez ele esteja, em cada região do mundo que aparece, completamente adaptado à cultura daquele lugar. Esse é o ponto mais assustador do Nia-Latotep, na minha opinião. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esses avatares, cada um dos avatares mais famosos dele. E ele tem essas adaptações, ele tem algumas mutações. Primeiro ele se apresenta como um avatar, depois ele se apresenta como outro avatar. E a forma como os cultos trabalham também venerando o Nia-Latotep são totalmente diferentes. O que faz dele uma criatura muito poderosa, porque ele consegue atrair pessoas, que eles chamam que a humanidade tem uma mente fraca, de diversas formas. O que pega ali o ponto fraco daquela pessoa, o Nia-Latotep de repente consegue explorar. Mas assim, é difícil entender os motivos. E agora vamos falar um pouquinho dos objetivos de Nia-Latotep. O que ele tem em comum, o pouco que a gente consegue compreender dele, é que ele é o caos rastejante. Ou seja, tudo o que ele faz, o objetivo parece ser instabilidade, caos, entropia. Tanto do ponto de vista da humanidade, se degladear entre si num grande caos, quanto o caos interior de uma pessoa que pode ter uma relação íntima com algum avatar, e a pessoa fica completamente maluca. Agora, o porquê dele se interessar tanto por nós, meros mortais, e por que ele quer causar esse caos todo? Aí a gente também tem uma suposição. Temos então Quitulo e os grandes antigos que estão aprisionados na terra, nas profundezas da terra. E existem selos mágicos que protegem esses portais dessas criaturas se libertarem. Então, existe uma teoria que Nia-Latotep aposta na fraqueza da humanidade em uma característica única que a humanidade tem, que é o livre-arbítrio. E se a gente, por livre e espontânea vontade, conseguir quebrar esses selos, a gente vai estar libertando Quitulo e os grandes antigos. E esse talvez seja o único poder realmente incrível da humanidade, que é optar ou não por romper esses selos. Nem o mais poderoso dos deuses exteriores pode romper. E aí, gente, no final das contas, qual que é a ideia que a gente percebeu? Que o grande objetivo é que a humanidade rompa esses selos, que os grandes antigos retornem para a face da terra e que nós fiquemos como os grandes antigos. Quem sobreviver vai viver na selvageria, vai ter toda essa questão de matar de várias formas diferentes, que é a crueldade na face da terra. Ser verdadeiramente livre é o conceito que ele prega. E essa liberdade, na verdade, é poder matar livremente. Sim, porque a gente tem um conceito de liberdade em que nossa liberdade acaba onde começa a liberdade do outro. Mas esse conceito de liberdade é o nosso conceito civilizatório de liberdade. Exato. O que o Nirlatotep prega é o conceito da liberdade total, que é você tem a liberdade de fazer o que você quiser e se isso está incomodando alguém, o problema é de quem se incomodou. Ele que é fraco e não sabe impor a liberdade dele. Você está vivendo num mundo totalmente selvagem. Um mundo caótico, selvagem e tudo mais. E tem até uma profecia que diz que esse pode ser um dos objetivos de Nirlatotep, que é transformar, como a Lina falou, a humanidade, a imagem e semelhança dos grandes antigos. Segue a profecia. O tempo será fácil de reconhecer, pois então a humanidade se tornará como os grandes antigos, livres e selvagens, e além do bem e do mal, com as leis e a moral postas de lado, e todos os homens gritando e matando e se deleitando com alegria. Então, os grandes antigos, agora livres, mostrarão ao homem novas maneiras de gritar e matar. E ele, então, passará a se deleitar em diversão. E toda a terra arderá com um holocausto de êxtase e liberdade. Bom, e uma das dicas do objetivo final de Nirlatotep está no Necronomicon, famoso livro de escritos enigmáticos e proféticos. E lá diz que Nirlatotep vai trazer o fim dos tempos. E não seria muito estranho pensar que quem realmente realizaria por ele esse fim dos tempos seriam os humanos, sob a influência nefasta do caos rastejante. A gente mesmo já ia destruir tudo. É, eu não posso nem muito de pensar nisso, porque a gente está destruindo tudo. Está rolando isso aí. Então, né? Mas, ok. O que prova que o Nirlatotep está por aí mesmo, gente. Exato. Bom, agora que a gente já falou um pouquinho dos objetivos dele, vamos falar um pouquinho das características da criatura do mito, que são os poderes deles, né? Então, assim, existem diversos avatares de Nirlatotep, mas o que tem em comum em todos esses avatares são esses poderes que a gente vai falar agora. E aí, depois, cada um dos avatares vão ter poderes específicos também. Isso. Bom, um dos poderes dele é de reanimar os mortos, trazer os mortos de volta à vida. Isso é sinistro, cara, porque... Não, bom, enfim, é um poder incrível, mas, assim, a forma com que essa pessoa volta não é exatamente uma ressurreição bonitinha. Ela volta meio zombificada, meio que um servo do Nirlatotep. É meio trevas, é trevas. Uma outra característica dele é que ele tem um toque mortal. Toque mortal. Ele toca na pessoa e a pessoa simplesmente... Desfalece. Desfalece, morre. Você pode fazer que ele toca na pessoa, a pessoa vira areia, vira pó, sei lá. É legal. Lembrando que aqui a gente está falando mais ludicamente sobre esses poderes, porque você pode adaptar para o seu sistema de RPG favorito. Não precisa ser só em chamado de Cthulhu. Você pode jogar D&D com essas criaturas. Você pode jogar rastro de Cthulhu, outros RPGs de investigação. Relatos insólits. Relatos insólits também. E por aí vai. Bom, outro poder que ele tem é de conjurar monstros. Ele consegue trazer aliados, servos dos deuses exteriores, para lutar por ele. E ele costuma fazer isso, principalmente quando ele não quer que a imagem dele é humanoide, quando ele está se passando por uma pessoa e seus avatares é humano, ele não quer parecer ser uma criatura poderosa e chamar atenção. Aí ele usa esses monstros, às vezes que ficam invisíveis atrás dele, para fazer a violência que ele não quer fazer ali, para não levantar a bandeira. É, exatamente. O outro poder que ele tem é possessão. Possessão. Sim, Nihalatotep consegue possuir a sua pessoinha. Sim. E o mais interessante... A sua mão do seu personagem, né? Ou não. O mais interessante é que a pessoa possuída por Nihalatotep, ele tem acesso a todos os poderes dele enquanto ele está possuindo a pessoa. Então ele fica extra poderoso, né? Porque ele pode se passar por um grande líder, ele pode se passar por um político famoso, ele pode se passar pelo Papa, ele pode se passar pela criatura, sabe? Não me assusta mais, tá bom. Tá bom. Eu já assustei bastante. E ainda usar os poderes e influência dele. Quer dizer, é bastante poder para manipular os seres humanos. Por último, mas não menos importante, vocês têm que sempre ter em mente que Nihalatotep é um deus. Então ele tem muito poder. Então todas as magias que estão nos livros de RPG, qualquer magia que você inventar... Ele tem acesso. Ele tem acesso. Ele sabe usar. Então ficar invisível, fazer, sabe, objetos levitarem, voar, essas coisas, isso é piece of cake. Isso não é nada para ele. Exato. Faz uma parede de fogo, uma parede de gelo, faz uma ventre de fogo, faz um tsunami, ele faz o que ele quiser. Ele só não vai fazer algumas magias específicas de outros deuses, né? Então se a magia tem um nível deusístico, digamos assim, influenciou. Essa magia não vai ser do Nihalatotep. Magias deusísticas, então, estão fora da lista aí. Exato. Bom, então vamos falar agora dos avatares e dos cultos que seguem cada um desses avatares. É claro que são mil avatares e a gente nem tem. Como fazer um mil com mil avatares? Não, e nem existe esse conhecimento. As pessoas inventam avatares para o Nihalatotep justamente porque nunca foi catalogado, né? Quais são esses mil. Mas tem vários que já ficaram famosos aí que a gente vai falar agora. Bom, o primeiro avatar e talvez um dos mais famosos é o Faraó Sombrio. É um avatar humano, né? Dele, que tem ali traços egípcios. Ele pode até usar roupas de faraó mesmo. E ele foi cultuado como um faraó num passado muito distante do Egito Antigo. E se ele estiver nos dias mais modernos, aí nos anos 20, ele pode aparecer como um terno, né? Bonitão, um terno preto todo na estica para ele se adaptar. Ele sempre vai aparecer um homem muito poderoso. Isso. E misterioso. E misterioso. Então, hoje em dia, ele pode aparecer como um homem de negócios, né? Sabe aquele cara que tem um terno moderno mas, de repente, tem um bracelete egípcio estranho, assim? Escondido embaixo das roupas modernas. Ele tem mais essa pegada hoje em dia. Meio místico, só que meio business, assim, ao mesmo tempo, sabe? Esse é o Faraó Sombrio. Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho da irmandade, né? Do culto ao Faraó Sombrio que foi fundado lá, na verdade, no Egito Antigo na época da Terceira Dinastia, né? Mas que voltou, né? Contudo, no século XX por Omar Al-Shakti e agora ganhou um braço na Inglaterra. E além de venerarem ali o Faraó Sombrio essa irmandade, né? Ele também venera a besta, que é um outro avatar de Nerlot da Terceira, que a gente vai falar com mais detalhe mais pra frente, mas que é um avatar que parece com a esfinge do Egito Antigo só que no lugar do rosto da esfinge você vê estrelas, você vê o cosmos no olhar dele e essa imagem que aparece de vez em quando no deserto, alguma coisa assim também é venerada por esse culto aí à irmandade. Bom, e com relação aos poderes que ele mais gosta de usar ele costuma conjurar horrores caçadores que são essas criaturas que vocês vão ver aí que são monstros, parecem tipo uma serpente com asas, com uma boca de, sei lá, dragão o negócio é poderoso e muito assustador. É, ele costuma usar essas criaturas porque ele não gosta de sujar as mãos, né? Exato, afinal de contas, né? Aquele terno lá dele, aquela roupa lá dele de Faraó, né? Não vai... Lembrando que essas criaturas ele consegue conjurar de forma invisível, então a pessoa é morta por uma criatura dessa e nem... não deixa a testemunha a pessoa que testemunha é a pessoa sendo retalhada no ar sem saber o que aconteceu com ela. Então ele sempre tem essa pegada mais sutil na abordagem como ele faz a retribuição contra seus inimigos. E ele também consegue atingir seus inimigos com raios de energia. Sim, esses raios de energia ele guarda pra aquele momento em que ele quer impressionar alguém provavelmente ele não deixa testemunhas desse poder dele, né? É, normalmente tá ali numa sala fechada e tal, né? Vai lá e... Você vai ver quem eu sou de verdade, hein? Mata a pessoa com raio. Mas é claro, ele faz isso quando não tem testemunhas por perto e coisas assim. Exato. Isso quando ele tá entediado também, né? Bom, então agora a gente vai falar da mulher inchada, né? Esse avatar de Nialatotepe que ao longe, assim, distante você imagina que é uma bela donzela chinesa vestida numa túnica de seda preta, né? Com aquele amarelo lindo e aqueles desenhos chineses e um leque preto. Esse leque preto cria uma magia ilusória que quem está olhando pra ela imagina que ela é uma bela donzela chinesa, Tchela. É, mas... Só que... Na verdade, ela é um monstro de uns 300 quilos dois metros e tantos de altura com tentáculos no lugar dos braços e outros tentáculos menores saindo das costas e ela é inchada, gordona, gigante ela tem uma papada, assim e cada gordura do papo dela tem uma boca particular que fica babando com os dentes pra fora é uma criatura irada e isso só enxerga quem é vítima dela que ela vai matar ou se você, por um breve instante enxerga através da ilusão dela de repente a magia falha falha, né? Sabe, você está dando... Em algum ângulo Você está trabalhando de taxista numa cidade lá nos anos 20 entra essa senhora chinesa atrás você ajeita o espelhinho pra ver por um breve instante você vê uma criatura bizarra você faz assim e está lá ela de novo assim com o like dando uma risadinha Nossa, muito bom muito bom gostei da ter e você começa a pensar será que eu estou ficando maluco? o que está acontecendo? aí você acha não, devo ter alucinado aí você vai ver tipo, quando ela sai do carro o armotecedor dá aquela mega aliviada assim de peso você fala eita, nós está todo muito bonito muito bom bom, e o culto da mulher inchada você já deve imaginar que é praticamente exclusivo da China a sede fica em Xangai o líder é Ho Fang então vocês já tem todo esse cenário que vocês conseguem ambientar aí e gente Ho Fang esse culto esse sacerdote e tudo mais está muito ligado ao submundo ao crime da máfia chinesa exatamente bom, e não só os mafiosos chineses estão envolvidos com esse culto como uma outra criatura que habita o planeta Terra que são os abissais existem colônias de abissais que são criaturas que vêm da água são anfíbias essas criaturas anfíbias às vezes se misturam com os humanos e criam aí híbridos e esses híbridos entre humanos e abissais podem também estar nesse culto abissais criaturas que a gente vai falar no próximo vídeo do Mistérios de Quitula vai ser só sobre abissais então fique ligado como se fosse uma coisa super cute é abissais muito bom então agora vamos falar um pouquinho dos poderes que a mulher inchada gosta mais de usar bom, tem o que você já citou que é esse leque preto que ela usa uma magia de ilusão para parecer uma outra pessoa ela também gosta de conjurar monstros afinal de contas uma lady como ela nada monstruosa vai conjurar mais monstros ainda para lutar com ela sim, ela também usa os tentáculos dela para agarrar suas vítimas mas isso é quando ela quer fazer aquela morte bem íntima sabe, que ela chegar bem pertinho da pessoa e mostrar e se alimentar do terror nos olhos da pessoa enquanto ela vê aquela criatura cheia de bocas devorando ela lentamente e ela também tem um beijo que é capaz de explodir o seu cérebro sabe, Scanners ela tem um beijo que faz a cena do Scanners na cabeça do cara explodindo exato então isso é para quando ela quer fazer aquela cena de sedução e levar a pessoa né a morrer por causa dela bom, o próximo avatar que a gente vai falar é o homem verde esse é um homem coberto de cipós um humanoide bípede coberto de cipós trepadeiras gramas frutas saindo do corpo dele e ele tem cabelos que na verdade são folhas e ele tem galhos saindo da boca do nariz dos olhos é bem sinistro bom, e o culto do homem verde na verdade não é um culto organizado meio que os grupos é conhecido como culto das crianças da floresta são grupos isolados que também não tem um padrão o homem verde ele já foi conhecido já como o deus da fertilidade o deus da natureza o inconsciente a respeito da imagem dele existe desde toda a história da humanidade praticamente aliás isso é uma característica do Nerlatotep que ainda não se sabe se foi ele que criou no inconsciente coletivo essas imagens baseadas nesses avatares ou se ele já usa imagens folclóricas que já existem na cultura humana e se disfarça dessas imagens usa o inconsciente coletivo para tomar formas que podem apaziguar os humanos podem fazer os humanos confiarem mais nele e o homem verde é uma dessas possibilidades alguns povos antigos faziam então rituais pedindo para o homem verde abundância nas colheitas e tudo mais mas algumas pessoas sabiam que na verdade esses rituais eram para Nerlatotep é normalmente o que acontece nesses cultos é que só ali os sumos sacerdotes só eles sabem que aquilo é Nerlatotep e os outros acham que é um deus da natureza deus da fertilidade e ninguém nunca relaciona com isso mas sempre tem o que manja o que está acontecendo de verdade bom e com relação aos poderes que o homem verde gosta de utilizar bastante é comandar plantas acho que é meio que claro imagina que você está entrando numa floresta onde está esse avatar ele vai fazer com que aquelas raízes se desprendam do chão enfim prendas pessoas e tudo mais o ser chifrudo então ele é um homem que pode aparecer com alguns tipos de chifres diferentes dependendo da cultura que ele aparece então ele pode aparecer com chifre de touro ou com chifre de carneiro ou até mesmo uma galha de viado e ele também pode se apresentar sem os chifres mais ou menos como o farol assombrio ele se apresenta como um homem de negócios com um terno moderno tudo mais só que às vezes o pé dele pode ser em formato de cascos em vez de um pé humano normal ele pode ter um rabo também dependendo da forma como ele se apresentar o que importa é que ele se adapta a cultura e a época então ele pode muito bem ser confundido um pouco com o farol assombrio também e quando ele está em formato humano às vezes ele usa roupa de mascate do século XVII ele pode usar uma roupa também de mestre de cerimônia de circo aqueles vendedores ambulantes que vendem aquelas poções mágicas de cura que não servem para nada sabe aquele típico cara com a língua prateada ali que engana as pessoas e o culto do ser chifrudo são as artes sombrias isso porque ele não tem um culto organizado também ele é conhecido como um deus das bruxas porque as bruxas costumam venerar costumam buscar através dessas figuras com chifres pagãs que trazem poder conhecimento e magia para elas através dessas criaturas isso me lembra do bode do filme a bruxa e me lembra também da figura de bafomé quem sabe Nelato Tecno está se passando por essas criaturas para enganar as pessoas ou quem sabe não foi ele quem implantou a ideia dessas entidades na cabeça da humanidade não saberemos nunca alguns acreditam até que esse ser chifrudo é responsável por um evento folclórico chamado a caçada selvagem que é um evento que acontece de tempos em tempos em que as pessoas conseguem ver nos céus uns caçadores fantasmagóricos tem até alguns quadros clássicos de umas pinturas bonitas mostrando como seria essa caçada selvagem mas dizem que ver a caçada selvagem é sinal de mau presságio que coisas ruins estão para acontecer como a gente já comentou o ser chifrudo costuma ser venerado pelas bruxas existe então um círculo de bruxas as bruxas de Arkham Arkham é uma cidade fictícia criada no universo de Aretha Lovecraft que ficaria em Massachusetts e lá tem esse círculo de bruxas e várias aventuras vários cenários acontecem nessa cidade tem até um mapa da cidade de Arkham para você usar nas suas aventuras alguns desavisados podem simplesmente entrar de repente num círculo desse das bruxas acerrar lá o livro de magias para entrar no culto sem saber que na verdade você está entrando no culto a Nirlatotep é e ele também aparece de vez em quando no Sabá das Bruxas para dar boas vindas às novas recrutas digamos assim é claro de novo sem a pessoa saber que aquele lá é o Nirlatotep bom e entre os poderes que esse avatar costuma usar está o controle de animais ele é meio visto como um deus da natureza também assim como um homem verde só que ele é mais ligado a fauna e não a flora ele também pode dar benção geralmente ele abençoa as suas bruxas as suas sacerdotisas que ajudam ele a aumentar o poder dele na terra também nesse mesmo tema de natureza ele pode também alterar o clima fazer chover fazer seca então orar pelo tempo orar por mudanças climáticas às vezes pode ser orar por Nirlatotep e você não está sabendo exatamente e aí o creme de la creme que ele tem é drenar a vida sim ele é capaz de ter aquele poder lá da vampira praticamente de encostar na pessoa e ele drena toda a energia vital que a pessoa tenha um esqueleto exatamente muito bem então agora vamos para a rainha de vermelho um avatar de Nirlatotep que se apresenta como uma bela mulher né sempre vestida em trajes muito elegantes né geralmente vermelhos né um carmim muito bonito cheia de joias uma mulher elegante refinada só que em alguns momentos se ela ficar irritada se ela quiser mostrar a sua aparência real ela vai apresentar os seus cabelos de serpente estilo medusa né exatamente parece muito como a medusa quando a rainha de vermelho aparece ela consegue estabelecer né a relação de poder né e admiração das pessoas que estão ali em volta muito rapidamente tá então ela pode aparecer como uma mestre de cerimônia né ela pode aparecer de repente como uma mulher que matriz cresce rapidamente né na sua profissão uma atriz uma cantora uma apresentadora o que for gente onde ela chegou as pessoas vão começar a ter atenção a ela pelo poder pelo charme pela sedução né pela inteligência pela conversa por tudo e aí as pessoas acabam caindo aos pés dela e ela consegue então aí essa rede aí de admiradores rapidamente e tem uma coisa muito interessante que ela onde ela vai parece que ela pertence àquele lugar parece que ela sempre esteve lá e algumas pessoas que não entendem tipo por exemplo imagina que ela entra numa corte num palácio e as pessoas começam a tratar ela como uma princesa de um outro país uma rainha alguém importante quem não cai nessa sedução fica se perguntando gente o que é isso a mãe é completa estranha o que ela está fazendo aqui o que vocês estão bajulando essa mulher chamam segurança é uma invasora ninguém vai entender ninguém fala que é isso você está sendo um grosseiro na frente da senhorita e aí quem está na verdade vendo a realidade é tido como o maluco e vai ser expulso do lugar rapidamente ou ela dá um cabo nessas pessoas que não caem no charme dela ela faz os seus outros as séclas sumirem com aquela pessoa fazer a pessoa achar que ela está maluca ou então até matam aquela pessoa e a relação dela com os cultistas dela na verdade é mais uma relação entre uma celebridade e seus fãs as pessoas que são apaixonadas por aquela pessoa geralmente assim onde ela chega ela causa alvoroço ela causa agitação social entendeu então é uma inquietação entendeu pode acontecer brigas e aí é como se nada estivesse acontecendo ali ela ai meu Deus o que está acontecendo aqui o que é isso e na verdade é ela que está provocando tudo aquilo exatamente e aos poucos essa veneração por ela vai se tornando violenta as pessoas começam a praticar atos criminosos violência na rua em nome dela e como a Lena falou ela deixa depois as pessoas responderem pelos crimes dela sozinhas porque ela de repente depois no auge daquele fervor daquela paixão ela desaparece e aí só ficam os fanáticos lá igual bobos tendo que responder pelos crimes pela onda de crimes os raspões que fizeram sem saber exatamente sabe um exemplo que eu pensei de rainha vermelha aqui Charles Manson ele era um cara que tentava ser uma celebridade mas ele era um cara meio bonitão que conquistou ali umas fãs um fã clube principalmente feminino mas tinha uns caras também e meio que ele fez a cabeça da galera de sair matando gente entendeu e ele mesmo não matou ninguém mas é claro que ele não era a rainha de vermelho porque ele foi pego também e morreu recentemente aliás morreu na prisão mas se fosse a rainha de vermelho ele teria escapado nunca mais ia ficar sabendo dele e quem cometeu os crimes que ia ter que pagar bom com relação aos poderes da rainha de vermelho então a gente tem essa alteração da forma física da aparência dela já que ela pode aparecer em diversas culturas e se adaptar ali ao local que ela está aliás ela pode parecer diferente para cada pessoa que está olhando ela pode se adaptar ao que você acha bonito que pode ser diferente do que a outra pessoa acha bonito e aí o segundo poder dela com relação a isso é essa aura de atração ela vai além de moldar a aparência dela ela cria essa aura de atração que faz com que as pessoas meio que se curvem a presença dela né fora isso ela tem magias de controle das emoções né controle mental né então ela consegue ali convencer as pessoas se a pessoa não estiver convencida já o suficiente pela beleza pela forma dela de atrair ela faz uma magia em você de controle mental ou de emoção dureza bom então vamos para o próximo avatar de Anir Latotep que é o esfolado né se você quer ter uma visão de uma criatura que vai te dar aflição é exatamente a visão do esfolado né que é imagina uma pessoa sem pele você vai ver ali né só os músculos ali os ósseos e os tendões aparecendo né além disso ele tem um terceiro olho aqui pode aparecer né pode aparecer no meio do rosto dele bom e o esfolado tem um culto muito ativo que é conhecido como a irmandade da pele ou os irmãos da pele que surgiu no século XIX em algum lugar da Turquia e eles tem a sede deles na mesquita vermelha em Istambul e lá eles fazem rituais que normalmente envolvem a automutilação ou a captura de uma pessoa para esfolar aquela pessoa viva e mutilar aquelas pessoas e dizem que o próprio esfolado aparece fisicamente durante esses rituais sinistros aí que acontecem nesse lugar e ele também se ele prestar atenção em você você tá ferrado que ele tem um olhar esfolador ele olha pra você e sua pele derrete do seu corpo assim na hora tipo Indiana Jones e aí por último né obviamente a gente falou de pele pele ele tem magia de controle de pele esticar pele moldar pele tudo que estiver relacionado a pele ele pode fazer aquela cena do primeiro Matrix que a boca do cara derrete e ele não consegue falar ele consegue fazer isso sinistro bom e o próximo avatar de Nia Latotep é o Tic Tac Man ou o Homem Relógio gente é muito interessante porque essa versão de Nia Latotep esse avatar ele se adapta muito fácil a qualquer época da humanidade porque ele se adapta a tecnologia da época é uma máquina né imbuída dos poderes de Nia Latotep e aí ele vai se apresentando né pras pessoas e essa máquina vai evoluindo conforme a tecnologia dela evolui e ele age através dessa máquina ele pode até aparecer em formato humano né vamos imaginar que é um androide é um exterminador do futuro o homem do centenário né que você não não consegue identificar nenhuma diferença mas se você abrir ali você vai ver que por dentro é uma máquina e essa adaptação à época imagina que ele vai ser um androide não importa que época mas se você tá jogando num RPG que se passa ali na era vitoriana você vai abrir o braço dele você vai ver engrenagens ali tipo steampunk steampunk e tal se você tá jogando um jogo moderno aí se você abrir o braço dele vai ser igual o exterminador do futuro mesmo um ciborgue né completo não existe um culto organizado também do homem tic tac como que ele surge na mente das pessoas é ele costuma uma pessoa muito inteligente uma pessoa que é um inventor brilhante um cientista ele começa a ouvir sussurros de instruções de quem? de minha máquina é sussurros estranhos que ordenam ele a construir uma máquina que ele começa a construir obsessivamente ele larga todos os outros estudos ele larga a convivência com os amigos e fica focado em construir essa máquina e quando as pessoas perguntam pra ele mas que diabos essa máquina nem ele sabe responder exatamente e aí gente essa máquina ela passa a evoluir ela começa ali simples de uma forma simples funcionar e ali ela começa a influenciar quem tá ao redor e ela vai se evoluindo 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 e aumentando a presença dela de poder sobre as pessoas até virar de repente um androide e tudo mais e eu acho que na fase final ela vira uma skynet da vida vira um sistema e é uma máquina que é uma máquina possuída pelo espírito de Nerlatotep então ela surge para causar o caos o máximo de tempo possível até alguém tirá-la da tomada pelo amor de Deus ela vai causar destruição o máximo que ela puder imagina hoje em dia com internet com servidor com tudo inteligência artificial locura é só a internet será que internet é pode acontecer pode ser certas partes da internet de fato são bom e quais são os poderes do homem tic tac ele tem o poder de controle de máquinas então se ele entra numa casa de máquinas se ele entra num sei lá num laboratório de ciências com um monte de computador numa base de lançamento de um foguete numa estação de trem estação de trem todas aquelas máquinas estão sob controle dele ele pode manipular como ele quiser ele pode fazer todo o farol do trânsito fechar ele pode controlar assim tudo que estiver próximo dele que seja mecânico ou computador ele tem total controle pra fazer coisa dá pra ele fazer tipo um big brother gigantesco todas as câmeras ali virarem pra alguém aí faz as transmissões nas tvs é muito legal esse avatar eu acho que é um dos mais interessantes pra vocês explorarem parte de tecnologia trazer um pouco pra realidade da gente é assustador se você tem aquela pessoa que é meio tecnofóbica que tem gente que ah o celular está me ouvindo sabe como certas pessoas que tem um pouco medo tá me ouvindo mesmo usa esse homem tic tac na campanha que você vai intrigar bastante a pessoa nossa senhora é dureza mas esse vídeo de Nyarlatotep me fez ficar pensativa com esses avatares todos e essas influências na humanidade tá virando believer de Nyarlatotep tá perdendo semidade os faraosas e sombrios em formato de políticos né dureza o próprio homem tic tac meu deus homem tic tac não tic tac é homem tic tac minha cabeça acabou de explodir será que tic tac é o homem oh my god descobrimos descobrimos ai meu Deus do céu eu só sei só que eu fiquei muito pensativa com relação a esse vídeo mas a gente vai dividir o vídeo de Nyarlatotep em dois isso a gente viu que tá ficando muito comprido a gente falou de todos os avatares humanos ou humanoides do Nyarlatotep no parte dois que a gente vai fazer a gente vai falar dos outros avatares que faltaram que são os mais monstruosos ou em mais conceituais né que não são tão fáceis assim e a gente vai dar também os ganjos de aventura pra você colocar o Nyarlatotep na sua aventura de chamada de titulo e também quem sabe até numa aventura de D&D que você queira jogar uma fantasia medieval a gente vai pôr o Nyarlatotep no meio também em relatos insólidos a gente espera que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo de Nyarlatotep foi mais um bate-papo falar sobre esses avatares todos né essas mil faces de Nyarlatotep na terra e a influência dele ai 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 tô com medo tô achando que é de verdade tô com medo da tela do computador exatamente agora vamos pra edição logo logo vocês estão com o vídeo no ar tchau ô Chopin vem pra cá agora já todo mundo tá aqui gravando vem pra cá vem pra cá Chopin Chopin eu sou eu sou intubutável eu sou eu sou um garoto cheovagem eu sou muito chopeca meu nome é Chopin e sou levado da breca tá bom posso falar? bom e alguns a aula do escandalado é um escandal assim não dá pra levar a sério o vídeo de Nyarlatotep que eu achei rindo cola tem que gravar tira ela do cola tá bom espera um pouquinho tá? eu te amo prometo que eu te amo tá bom? só um pouquinho beleza